Quero mostrar pra vocês como a pele dela é extremamente reativa. Na hora que eu passei a cera, já subiu essas bolinhas e ficou igual uns carocinhos. Ela tem a pele extremamente sensível, toda vez que ela faz a depilação acontece isso. E depois da depilação ela começa a sentir muita coceira na pele. Em algumas pessoas é normal ter essas bolinhas vermelhas. Como eu fiz a depilação nela com a cera Rolon, a pele ela fica um pouquinho grudando. Então como que eu vou finalizar essa pele? Eu vou fazer uma mistura do óleo de melaleuca, ele já é pronto pra pele. E um pouquinho do camomila, que é o extrato de camomila. Essas duas misturinhas que eu vou fazer vai ajudar a retirar a cera. Já vai dar uma evitada no ressecamento da pele. É indicado pra peles sensíveis, peles secas. Essa mistura é anti-inflamatória, anti-alérgica, bactericida, cicatrizante. Vai acalmar essa pele. É indicado pra coceiras, vai favorecer a regeneração cutânea. Então simplesmente eu só vou fazer essa misturinha. A camomila alemã tem vários benefícios. Um deles é o alfa-bisabolol, que protege a mucosa. E o camazuleno, que tem propriedades anti-inflamatórias. Já o óleo de melaleuca, esse daqui ele já é diluído pra pele. Ele tem ação também anti-inflamatória, bactericida. Ele vai ajudar a evitar a coceira na perna. Como ele já é diluído pra pele, eu vou colocar uma quantidade que eu consiga passar onde eu fiz a depilação. É mais ou menos assim. Se precisar, vocês colocam mais. Agora eu coloco quatro gotinhas do extrato de camomila. Se não tiver o óleo de camomila, não tem problema. Pode usar só o óleo de melaleuca. A misturinha que eu estou fazendo do melaleuca com a camomila é só pra potencializar. Fiz a misturinha, mexo com o dedo mesmo. E vou passar dessa forma na pele da minha cliente. Pego e espalho na pele dela. Agora eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois. Ela me mandou essa foto no terceiro dia. Eu perguntei pra ela no segundo dia como que estava. Após a depilação, ela falou que estava tudo bem. Estava com uma vontade de coçar, mas estava bem menos do que ela costumava sentir. Então, o que eu orientei ela a fazer? Eu dei um pouquinho pra ela levar essa misturinha pra ela passar no primeiro dia que ela fez a depilação. Então, ela foi pra casa dela. À noite, ela tomou banho. Ela passou essa misturinha na perna dela. No outro dia, ela já começou a fazer a hidratação. Então, ela acordou de manhã, hidratou a perna dela. Depois que ela tomou banho, ela fez a hidratação novamente. A depilação dela foi feita na sexta-feira. Na segunda-feira, ela perguntou pra mim se ela podia fazer uma esfoliação. Porque estava dando uma coceirinha bem de leve. Eu falei que ela podia. Ela fez a esfoliação na perna dela. Então, ela me mandou essa foto depois que ela esfoliou, fez a hidratação na perna. A gente tá comparando o antes e o depois. A perna dela não tá com aquela coceira que ela falou que ficava desesperada de tanta coceira. O creme que ela usou foi um hidratante normal. Aquele da Hidra Mais de amêndoas. Eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada. Gente, então, o segredo pra que a depilação saia perfeita, a cliente precisa colaborar também. Todos os dias eu tava mandando mensagem pra ela pra saber se tava tudo bem. Pedi que ela me mandasse a foto depois que ela fizesse a esfoliação. E esse é o resultado que nós temos, tá? Ela tá fazendo a hidratação todos os dias na perna. A hidratação vai evitar que a pessoa fique coçando, aquela coceira desesperada. Podendo até causar alguma ferida na pele. E isso depois pode causar manchas também, tá? Então, o ideal é a hidratação e a esfoliação. E é isso que eu venho trazendo pra vocês. Obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.